Nesse vídeo você vai ver o Tatuando a Botan, personagem do anime Yu Yu Hakusho, um livro do Tolkien com umas escritas num cliente que veio de outro estado só pra tatuar comigo, e terminando finalmente aquele projeto daquela pin-up inspirada na Dita Von Teese em Neo-Tradicional. Ficou muito maneiro. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Fica aí. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de resumo da semana aqui no canal Raon Tatu. Se você tá chegando agora e ainda não conhece, então te convido a se inscrever aqui embaixo rapidinho. Antes de começar o vídeo, vai lá que dá tempo, se inscreve ali, marca no sininho pra você receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana com conteúdos variados de tatuagem, desenho, arte de modo geral. Eu dou dicas, falo do meu dia a dia, né, como tatuador, mostro speed drawings, timelapse, então tem coisa pra caramba. A programação completa tá aqui na capa do canal. Você pode se informar aqui em cima, ver todos os vídeos que são lançados de acordo com os dias da semana. E também aproveita pra ir lá no meu Instagram, arroba Raon Tatu. Me segue lá porque eu tô com uma meta aí de alcançar 10 mil seguidores. E assim que isso acontecer, eu vou fazer um vídeo com um desafio especial. Eu vou me desafiar a tentar ficar 48 horas acordado, ou o maior tempo que eu conseguir acordado numa maratona de pintura. Pintando o projeto de uma tela, de um quadro, né, que eu vou criar. E eu vou documentar todo esse processo criativo, incluindo, né, a doideira de tentar ficar esse tempo todo acordado e como que isso vai impactar na minha criação, no meu fazer. Enfim, vai ser um vídeo muito louco, se você tá curioso. Então me ajuda a atingir essa meta aí, 10 mil seguidores lá no Instagram, arroba Raon Tatu. E por último, ainda mais, se você já conhece o canal aqui, ou se você tá chegando agora e também tá conhecendo, dá um gostei aqui embaixo, dá essa moral, porque ajuda pra caramba, clica lá. Assim a gente consegue fazer o vídeo chegar a mais gente, alcançar mais público. Com isso o canal cresce e aí eu consigo, claro, tá sempre produzindo mais e mais conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então é isso, esses são os recadinhos de sempre, só pra não deixar passar em branco. Vamos lá pro vídeo, vamos ver o que aconteceu na última semana. Valeu! Hoje é segunda-feira, são 8h21 da noite. Tô indo pra casa agora e, bom, hoje o dia eu não tinha nenhuma tatu marcada. Então aproveitei pra adiantar os projetos que estão marcados aí nas próximas semanas, né? Dois deles eu deixei pra fazer hoje. Na verdade, hoje não teve nenhum trabalho de criação, mas sim de adaptação, porque as pessoas que vão tatuar, elas já têm uma imagem pronta, né, que me passaram. A primeira que eu trabalhei foi numa imagem que a Dandara me passou, ela vai tatuar comigo, uma personagem, né, de um mangá da década de 70. Ela viu essa ilustração desse mangaka, gostou bastante, achou super charmoso, tem um lance aí de umas cores de arco-íris e tal, que ela quer muito fazer. Então eu tava basicamente só fazendo ali o stencil, né, traçando por cima, só pra tirar o decalque mesmo, e aí vai ter umas adaptações, assim, que a gente vai fazer, especialmente, talvez, com a parte de cor e de sombra, já que ele tem a sombra do rosto toda reticulada, que é uma estética aí de mangá, mas não necessariamente a gente vai fazer assim, até porque usar a técnica de pontilhismo nessa tatu, preenchendo o rosto inteiro, não vai ficar legal. Então talvez eu só delimite essa parte aqui da sombra e faça um leve sombreado, mas pra remeter aí o mapa de sombras dessa imagem original. E o lance das cores a gente vai ver ainda, porque a pele dela é morena, um pouquinho mais escura do que alguns tons talvez sobressaiam, mas a gente vai meio que mandar ver e testar pra ver o quanto que a gente consegue botar de cor nessa pele. Então é só alguns detalhes, não vai interferir no resultado final, assim, da tatu, e vai servir até um pouco de experiência, pra gente ver na prática como que vai ser a absorção dessas cores na pele, porque é um pouco complicado, às vezes, de saber, né, o limite entre o quão escuro é o tom de pele pra determinadas cores, a gente sempre avalia aí, tentando mudar uma margem de segurança. Mas a Dandara quer muito fazer esse arco-íris, e ela também tá pensando em aprender a tatuar e tudo mais, então é legal que serve já de estudo pra gente, ela tá ciente, e vai ser interessante aqui fazer, ver como é que vai se comportar e observar, mostrar aqui pra vocês. E aí a outra imagem que eu preparei hoje, essa um pouquinho mais elaborada, é a Red, a personagem Red do jogo Transistor, que o Igor, que já tatuou pra caramba comigo, já falei, já mostrei dele aqui, recentemente fez um Eva 01 do anime Evangelion comigo, e aí tem essa personagem desse jogo, que ele já tá querendo tatuar há muito tempo, ele sempre fala comigo dela, e finalmente conseguiu juntar uma graninha, se organizar pra marcar, e as artes desse jogo são lindas, elas são muito bonitas. Então, em vez de reinterpretar, criar uma arte original, a gente concordou muito a mente em fazer, né, uma dessas artes já prontas, né, da arte do jogo, que é muito foda, basicamente tem um trabalho aí de adaptação, né, que eu fiz hoje. Além de tirar o decalque só assim, né, tem que ver como é que vai ser o estilo de acabamento, já que essa arte original, ela não tem nenhuma linha, nenhum contorno, e aí, tradicionalmente, na Tattoo, pra esse tipo de desenho, a gente faria, né, a linha. Eu perguntei pra ele como ele preferia, porque poderia ser também sem, a gente poderia trabalhar só nas cores, nos mapas de mancha e tudo mais, mas ele optou por manter essa estética mais tradicional aí, de adaptar pro formato que funciona na tatuagem, com a linha segurando aí o desenho e, tipo, definindo melhor. Então, eu tentei fazer uma solução híbrida, porque eu acho que vai ficar bem charmoso manter um pouco dessa resolução original das imagens, em que dentro aí da dobra da roupa e nessa parte aí da saia e da manga, enfim, tudo isso é definido só pelas manchas, né, tons claros e escuros das cores, mas, ao mesmo tempo, eu recortei bem a silhueta e as áreas principais num contorno bem delimitado, pra poder explicar, separar bem e deixar a imagem com mais definição. Eu, basicamente, tracei por cima, refiz uma parte do cabo e da ponta da espada que não tava aparecendo na imagem, pra gente ter uma ideia da amplitude total, mas vai sendo a perna em vertical. Então, talvez a gente tenha que cortar essas partes mesmo, a gente vai ver no dia até onde que dá pra fazer, como que vai encaixar na anatomia, enfim, e vai ver o que dá pra adaptar. Bom, é isso. Esses foram os projetinhos de hoje, e amanhã já tem tatu, eu mostro aqui pra vocês. Valeu! Hoje é terça-feira, são 7h50... O que horas são? 50... 5h para as 8h. 54h da noite, a gente tá fechando agora a loja, e hoje foi o dia de tatuar essa criatura aqui. Mostra aí, cadê? O que você fez? Fala pra eles. A Botan e o Rockshows. E como é que foi? Foi legal. Foi legal? Não foi tão legal, tô falando no meio. Eu aguentei bastante, gente, bastante. A gente fez hoje o começo da tatu da Botan. Começo? Metade da tatuagem. Tá bom, a gente fez metade da tatuagem da Botan. Foi linha e sombra. É, até passou um pouquinho da metade. Não, até a metade, metade. Bom, boa média. Tem mais, muito mais cor do que sombra. Então a gente parou mais ou menos no meio mesmo. Porque a maioria é meio foda, né, Priscila? Meio fraquinha. Olha aí. Ela tá me olhando com a cara de bolada. Na real, a gente ficou o quê? Umas 3 horas e pouca tatuando. Então foi um bom tempo. Faltou só jogar todas as cores. Então, basicamente, fiz aquele esquema de sempre. Linha com a liner de 5. Bem fininha, bem delicadinha. Pra fazer os detalhes aí menorezinhos. Boldei com uma liner de 11. Pra separar, né, as áreas. Separar a flor da Botan. Eu já tinha falado sobre esse desenho em outro vídeo. Mas só recapitulando, né, a Botan. Que é essa personagem do Irakushou. O nome dela, em japonês, né, é Peônia. Essa flor da Peônia que a gente conhece. Então, a gente aproveitou pra juntar as duas coisas. Já que ela faz referência a essa flor botar. Pra compor a tatuagem. Até porque é uma flor que é muito comum em tatu, né. Especialmente tatu oriental. Então, a gente achou que tinha a ver esse casamento aí do conceito. E é isso. Foi uma ótima ideia. Foi uma ideia. Foi uma ótima ideia. É isso. Agora eu tenho que esperar cicatrizar. Terminar essa cicatrização. A gente já pode mandar pra pele de novo aí. Continuar a tatu. Até que é duas semaninhas. Duas semaninhas. Mais ou menos, né. Talvez um pouquinho mais. Então, vamos ver como é que vai estar a agenda também. Tá meio rolando. Tá linda. Tá foda. A gente tá animado. Tá do caralho. A gente adora Irakushou. Agora é só esperar cicatrizar. E aí eu mostro pra vocês a continuação dessa tatu. Beleza? Essa foi a tatu de hoje. Amanhã tem umas paradinhas pequenas. E depois mais coisas marcadas. Eu mostro aqui já já. Valeu. Hoje é quarta-feira. São 7h35 da noite. A gente vai fechar a loja daqui a pouco. Sentei agora pra falar do que eu fiz hoje. Hoje eu fiz uma tatuzinha rápida na Sueli. Ela veio fazer a primeira tatuagem dela, né. Ela já é uma senhora. E queria botar na pele, né. O primeiro trabalho aí. Ela queria fazer no antebraço uma escrita. Tudo passa. Junto com duas girassóizinhas, né. Duas florezinhas que ela queria colocar junto. Essa ideia era a primeira ideia dela. E a gente foi desenhar, né. As flores, né. Eu fui fazer esse estudo aí dos girassóizinhos. E aí compondo junto com a escrita. Eu até sugeri pra ela uma nova maneira de organizar, de compor. Que em vez de colocar dois girassóizinhos que teriam que ficar bem pequenininhos. E por ele ter a característica de ter bastante pétala, né. Bastante detalhezinho. Ou ia descaracterizá-lo, simplificar. Ou não ia conseguir fazer todos os detalhes do tamanho tão reduzido. Então eu sugeri a gente fazer uma florzinha só um pouco maior com a escrita embaixo. Pra mudar um pouquinho a maneira aí de compor. E pra ficar num sentido da anatomia, né. Sem ficar com a base pra baixo pra ser visto quando você mostra, assim. Então ela curtiu a ideia. A gente tatuou em seguida. Deve ter demorado aí meia horinha. Foi bem rapidinho. Uma tatu simples. Mas super valeu. É a primeira tatu dela. Ela ficou felizona. É isso. Essa foi a tatu de hoje. Mas logo depois eu tinha marcado um retoque naquela tatu do Rômulo. Que fez aquele rosto ouvindo música, né. Com headphone. Com aqueles elementos todos de psicodelia. Aquela coisa da luz neon que eu coloquei. Eu mostrei há pouco tempo atrás aqui no outro vídeo. Que ele trouxe pra eu ver a tatu cicatrizada. Até eu tinha mostrado ela aqui cicatrizada. Mas a gente resolveu que faltava fazer uns retoquezinhos. Até porque no dia que a gente tatuou. Foram seis horas e meia direto. Fazendo a sombra e a cor. Tudo de uma vez numa sessão. Então foi bem desgastante. Natural que fique uma falinha ou outra. Ainda mais num trabalho assim com muita, muita cor. Então hoje a gente fez esses retoquezinhos pra deixar tudo 100%. Eu basicamente só corrigi algumas falinhas de pigmentação. Pra deixar a pintura bem mais uniforme. Acertei alguns cantinhos, algumas linhas, algumas coisinhas. Bem assim, caçar falinha pra deixá-la 100%. Mas a diferença do resultado foi bem grande. Valeu super a pena. E também aproveitei pra tirar mais umas fotos. Registrar. E agora ter a versão definitiva dela aí. Pra eu poder colocar no portfólio. Vocês estão vendo aí. Ficou bonito pra caramba. Eu tô bem orgulhoso. Bom, é isso. Amanhã tem mais. Tatu marcada. Eu mostro pra vocês daqui a pouquinho. Valeu. Hoje é quinta-feira. São 8 horas e 7 minutos da noite. E o cliente de hoje, o Caio, ele veio fazer uma tatu do Tolkien. E ele fez a sua jornada, né? Basicamente uma jornada de aventura. Trouxe a sua Sociedade do Anel, seus amigos. Vieram de Muriahé, de Minas Gerais. Então fizeram realmente uma viagem pra vir tatuar. Ele mesmo tava até contando que isso tem um pouco a ver, inclusive, com o próprio conceito, né? Da tatu, porque a jornada é uma coisa muito presente aí na obra do Tolkien. E aí, na real, ele falou que conheceu o meu trabalho aqui pelo canal, pelo YouTube. Não faz tanto tempo assim, naquele vídeo que eu postei, né? Daquele desenho da garota com o cabelo azul, com as nuvens na cabeça. E porra, eu achei muito foda. Eu não podia deixar de comentar aqui. Porque é um fato especial, né? Eu me senti lisonjeado. Achei, assim, a moral do caralho. A pessoa vir de outro estado, pegar o carro. Quatro horas e meia, até mais, né? Porque eles tiveram uns contratempos de chão, de estrada. Chegar aqui só pra tatuar comigo. E depois voltar. Porque nem ficaram pra aproveitar o feriadão. Tinha que voltar. E então, porra, uma viagem aí de bate-volta pra fazer essa tatua de Senhor dos Anéis. Muito foda, muito foda mesmo. Então, Caio, brigadão pela moral. Bom, e aí foi isso. Ele queria fazer aquele símbolo, né? Aquela letra T, toda trabalhada lá. Que é o símbolo, né? Do Tolkien. Junto com uma outra escrita, que é parte de uma capa de um livro. Que é o Ferris, né? Tipo, tinha uma parte escrita Ferris. E ele queria fazer uma composição com essas duas letras. E a ideia dele era botar num livro. Ele fez até um rascunho pra mim de um livro aberto. Mas chegando aqui, vendo o espaço que ele queria ocupar na anatomia. Eu sugeri fazer o livro fechado. Porque ia compor melhor, né? Com o formato do braço e tudo mais. Eu criei um desenho aí razoavelmente simples. Mas que funcionasse muito bem pra integrar esses elementos, né? A capa com o símbolo do Tolkien. Como se fosse um brasão ali. Bem firmado ali na capa. E na parte de baixo. Que ele tinha a ideia de fazer aquelas fitas antigas com a escrita. Eu peguei a própria marcador. Como se fosse o marcador do livro. Fazendo essa voltinha pra dar o detalhe aí da escrita. Então acho que integrou bem. Trabalhando tudo na sombrinha. Foi traçado com uma liner 5. E eu usei uma bucha de 15 pra fazer essas bordas grossas. Bem chapadas de preto na espessura da capa. E pra preencher dentro da letra da principal. E sombrei aí com uma magnum 13 round. E é isso. Um trabalhinho rápido. Durou aí mais ou menos umas duas horas tatuando. Super tranquilão. Terminamos. Ele já foi cair na estrada de novo. Então é isso. Fica um grande abraço aí pro Caio. Pro irmão dele. Cujo nome eu não me lembro. E pros dois amigos que vieram nessa jornada com ele. Brigadão. E é isso. Depois eu fiz um retoquezinho num outro cliente. E o meu dia foi basicamente isso. Meu primeiro cliente interestadual. Vem de outro estado pra tatuar comigo. Porra, muito foda. Queria deixar isso registrado aqui. Beleza? Então é isso. Vou pra casa. Amanhã é feriado. 7 de setembro. Mas eu venho trabalhar. Venho tatuar. Porque não pode parar. Tá bom? Então mostro pra vocês já já. Valeu. Hoje é sexta-feira. 7 de setembro. Feriado nacional. São 6 horas e 13 minutos da noite. E eu tô aqui na loja tatuando. Quer dizer, acabei de tatuar ainda há pouco. Nem no feriado a gente para, não é mesmo? A loja não abriu hoje. Mas eu tinha uma cliente marcada. A gente optou por fazer no feriado mesmo assim. Porque pra mim tanto faz. Pra mim tranquilo. Só mais um dia de trabalho. E é um trabalho que eu faço com gosto. Que eu tava felizão querendo fazer logo. É um dia bom pra ela também. Então marcamos hoje. A Larissa voltou pra terminar aquele projeto. Daquela pin-up, né? Baseada na dita Von Teese. O meu tradicional no ombro dela. Com umas coberturasinhas de marcas, né? Que também tinham esses detalhes ali. Tava só em linha da última sessão, né? Que foi um trabalho bem grande aí de linha com bold, com tudo. Então hoje foi sombra e cor direto no tiro. Ela aguenta super bem. Então a gente ficou aí mais ou menos umas 4, 5 horas tatuando direto. Eu fiz toda a sombra e toda a pintura com uma Magnum Round 13. Só ela. Deu pra cobrir todas as áreas. Ao mesmo tempo consegui ir bem nos cantinhos. Mas consegui fazer uma passagem mais rápida. Uma passagem maior, né? Preencher melhor, mais rápido as áreas. E também pra fazer o sombreado é melhor. Porque dá pra esfumaçar mais pra ela ser maiorzinha, enfim. Eu só usei uma liner de 7 no final pra fazer os pontinhos de branco. E cara, eu curti pra caralho o resultado dessa tattoo. Mais um não tradicional. Mais um rosto não tradicional que é, né? Eu amo tatuar. Que por mim eu só fazia isso. Cada novo projeto eu sinto uma melhora. Gosto mais ainda do resultado. Dessa vez eu consegui botar em prática algumas coisinhas, né? Algumas coisas que eu tô implementando já há um tempo. Estudando. Algumas macetinhas. Sempre, né? Botando mais alguma coisinha. Então tem uma dica aí que eu ia contar aqui pra vocês. Que eu aprendi com uma amiga minha. Amigona minha desde a época de faculdade. A Luisa Forte. Que é uma tatuadora mega conceituada. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Aqui do Rio de Janeiro. A gente trocando ideia e tal. Sobre, né? Sobre tatuagem, experiência. Ela me passou um macetinho que ela faz nos Neoprides dela. Que, porra, eu usei nessa tattoo e fez toda a diferença. Eu já tava com isso em mente. Curti pra caralho a experiência. Que é... Sabe quando você faz? As sombras mais pesadas, né? Num rosto, numa pele. A gente geralmente faz uma sombrinha suave de cinza. Por mais que tente fazer leve, né? Fica um acinzentado. Porque é uma característica da dinta preta. E se você joga o tom de pele ali por cima, né? Aquelas cores em tom de pele. Continua dando um certo aspecto acinzentado. Mesmo que o tom de pele seja um pouco mais escuro. Faça a passagem com os tons de carne. Essa sombra cinza que tá no fundo, ela tem esse aspecto acinzentado que nem sempre é interessante. Não quer dizer que a gente precisa lidar com isso sempre. Mas como opção, às vezes é interessante esse macetinho de jogar um pouquinho de lilás bem de levinho, né? Nessas sombras mais escuras. Pra quebrar esse acinzentado e pra dar um aspecto de sombra fria, né? Uma tonalizada na sombra. E aí contrastar com os tons quentes da pele, né? Enfim. Eu aproveitei que nesse desenho eu já ia fazer a maquiagem, a sombra, né? Do olho dela de lilás. E usei esse mesmo tom de lilás bem mais de levinho pra fazer. Abaixo aqui do nariz nessa sombra, abaixo do queixo e um pouquinho aqui nas bochechas. Fora alguns outros lugares pontuais, essa tonalizada de lilás na sombra. E fez toda a diferença no acabamento. Ficou bem charmoso. Eu gostei desse efeito, desse resultado. Queria compartilhar aqui com vocês. Fora isso, tudo normal, né? Aquele trabalho todo de sempre. Eu caprichei bastante nos tons de pele pra fazer os volumes. Eu tô caprichando cada vez mais no rosto. A profundidade da cavidade do rosto pra dar bem esse volume da entrada, né? Da parte das olheiras e tal e a pálpebra com brilhinho, enfim. Esse é o tipo de coisa que eu tô aí matutando, querendo desenvolver cada vez mais. Tô animadão. Espero que vocês tenham curtido encerrar a semana aí com chave de ouro com esse projeto pronto. Que agora eu vou pra casa descansar. Amanhã, como hoje foi feriado, não vamos abrir o estúdio. Então essa é a última tatu da semana, beleza? Se você curtiu tudo que você viu aqui nesse vídeo, se você me acompanhou até agora, não esquece de dar um gostei. se você não fez isso lá no comecinho. Não se esquece de se inscrever no canal se você é novo, se você tá chegando agora. Pra você sempre estar recebendo todas as notificações, todas as novidades. E é isso, galera. A gente se vê na semana que vem. E muito obrigado pela audiência. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela. Dá um like no vídeo que é muito importante. Compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia. E por último, dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.